Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Grupo técnico da Anvisa sugere manter proibição de venda de cigarro eletrônico. Uma equipe técnica da Anvisa sugeriu manter a proibição da importação, comercialização e propaganda de cigarros eletrônicos no Brasil, em relatório, divulgado na quarta-feira. 6. O grupo considera que a liberação seria, tecnicamente inviável, e potencialmente lesiva à saúde pública. Recomendação de 2009, com as proibições, está em processo de análise para atualização desde 2019. Sugestão ainda não é decisão final, que deve ser tomada pela diretoria colegiada, de col, da agência. O documento da equipe da Gerência Geral de Registro e Fiscalização de Produtos Fumígenos Derivados ou Não do Tabaco, TAB, subsidia a abertura de nova etapa de participação social do processo de atualização, a partir de segunda-feira, 11. No final do mês passado, o Estadão a publicou matéria que falou sobre o aumento do consumo do aparelho entre jovens brasileiros. A proibição da importação, venda e propaganda dos dispositivos eletrônicos de fumar. DEF, que incluem cigarros eletrônicos e produtos de tabaco aquecido. Datam 2009, quando foi publicada a resolução da diretoria colegiada, REC, número 46 de 2009. Em 2019, para atualização de informações técnicas, a agência iniciou um processo regulatório. Os dispositivos têm tecnologia simples. Uma bateria permite esquentar um líquido. É líquido, em inglês, que em geral, é uma mistura de água, aromatizante alimentar, nicotina, propilenoglicol e glicerina vegetal. De um lado, profissionais da saúde alertam para possíveis complicações cardiovasculares e pulmonares. Como a lesão pulmonar associada ao uso de cigarros eletrônicos, EVALI, na sigla em inglês, que já causou a morte de 68 nos Estados Unidos. Do outro, usuários e a indústria do tabaco dizem que o aparelho é de risco reduzido e ajuda fumantes a largar o cigarro convencional. Alternativas regulatórias no relatório parcial, a área técnica listou os objetivos da atuação regulatória. Diminuir a iniciação de crianças e adolescentes ao tabagismo e impedir que a oferta do USDEF contribua para o aumento do tabagismo e do consumo de drogas ilícitas. No Brasil, tendo em vista esses objetivos e também as evidências reunidas e apresentadas no documento, a equipe técnica considerou a possibilidade de permissão da fabricação, importação e comercialização do USDEF, por meio da revogação da RDC de 2009, tecnicamente inviável e potencialmente lesiva à saúde pública. Por isso, a alternativa não será considerada para as próximas fases do processo de ER. Se mostrou tecnicamente inadequado o desenho de um cenário no qual houvesse a permissão da comercialização destes produtos no país, devido a todos os riscos à saúde, tanto individuais quanto populacionais, comprovadamente causados pelos USDEF e a ausência da comprovação de benefícios que justificassem a sua utilização, aponta o relatório. O documento destaca que os fabricantes que apresentaram dados a autoridades internacionais não conseguiram provar os riscos imediatos, a médio e longo prazo, específicos de cada um destes produtos. O relatório também discorre sobre a impossibilidade de análise de segurança dos dispositivos, devido à infinidade de modelos e marcas. O relatório demonstra a grande preocupação da atração de crianças e adolescentes para o uso do produto, tendo em vista tanto a tecnologia empregada quanto o uso de aditivos. Mesmo em países onde tais produtos são permitidos, o uso por crianças e adolescentes tem apresentado índices preocupantes. Nos Estados Unidos, a utilização de dispositivos em escolas foi considerada epidêmica. Quase 17% dos escolares brasileiros de 13 a 17 anos já experimentaram o cigarro eletrônico. A prevalência de uso nacional para pessoas com 15 anos ou mais é de 0,6%. O documento cita que estudos mostram que as chances de um usuário de cigarro eletrônico de passar a usar um produto fumígeno convencional é maior do que não usuários. Uma revisão sistêmica indicou que entre adolescentes ela é quatro vezes maior. A equipe técnica da agência, agora, estuda apresentar para a Dicol duas possibilidades. Manter o texto e as proibições sem ou com a implementação de ações adicionais não normativas. A defesa do grupo é para que haja inclusão dessas ações. A alternativa de inclusão propõe a revisão do texto, incluindo entre as proibições a fabricação do dispositivo. E prevê a descrição da obrigatoriedade da realização, pela Anvisa, de campanhas periódicas de conscientização, assim como de ações educativas e informativas destinadas à população, em especial às crianças e adolescentes. Com alerta sobre os riscos associados ao uso dos DEF, o grupo aponta que somente a manutenção de proibições, sem ações educativas, pode levar ao aumento gradual da prevalência entre crianças e adolescentes. Saiba mais mais Nova Montana. Terceira geração da picape da Chevrolet, chega em 2023 mais vírus, transforma lagartas em zumbis destinados a morrer sob a luz do sol mais dona do. Maior bumbum do Brasil, é assediada na rua mais site e revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre OVNIs mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP Mais Truque, para espremer limões vira mania nas redes sociais Mai. A agência dos Estados Unidos alerta, nunca lave carne de frango crua.